De Maria do Rosário Pedreira Deito o meu corpo como quem estende um mapa antes da viagem, para que nele descobrisses ilhas e paraísos e aí pousasses os dedos devagar, como fazem as aves quando encontram o verão. Se me tivesses tocado, ter-me-ia desmanchado nos teus braços como uma escarpa pronta a desabar ou uma cidade do litoral a definhar nas ondas. Mas, afinal, foste tu que desenhaste mapas nas minhas mãos, tristes geografias, labirintos de razões improváveis, tão curtas linhas que a minha vida não teve tempo senão para pressentir-se. Por isso, guardo dos teus gestos apenas conjeturas, sombras, muros e regressos, nem sequer feridas ou ruínas, e ainda assim, sem eu saber porquê, as ondas ameaçam o lago dos meus olhos. E também de Maria do Rosário Pedreira Ainda bem que não morri de todas as vezes que quis morrer, que não saltei da ponte nem enchi os pulsos de sangue, nem me deitei à linha lá longe. Ainda bem que não atei a corda à viga do teto, nem comprei na farmácia com receita fingida uma dose de sono eterno. Ainda bem que tive medo das facas, das alturas, mas sobretudo de não morrer completamente e ficar para aí ainda mais perdida do que antes, olhar sem ver. Ainda bem que o teto foi sempre demasiado alto e eu ridiculamente pequena para a morte. Se tivesse morrido de uma dessas vezes, não ouviria agora a tua voz a chamar-me enquanto escreva este poema que pode não parecer, mas é um poema de amor.